Valeu gente, hoje nós temos um sábado numa terça-feira Hoje é dia de beber cachaça com Bertinho Oraldo Amanhã dormir até meio dia né gente, vai dar uma descansada, hoje pode derreter Vamos nessa, puxa o vacinho, vamos lá Um, dois, três, quatro Chora meu Deus A uma vez atrás, eu ainda acreditava no amor A uma vez atrás, o meu te amo que eu ouvia e ainda tinha valor Eu ainda era uma pessoa que precisava de outra Eu ainda acreditava no coração Quando eu tirava a roupa Daqui a pouco